Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Quem está falando é o professor Denilson e o desafio de hoje é o seguinte. Se 2 é 9, 3 é 28, 4 é 65, então 5 é 86, 126, 150 ou 196. Então vamos fazer o seguinte, tenta resolver aí o nosso desafio e verifica qual das opções é a correta. Depois você volta no vídeo e confere a resposta correta. Esse tipo de questão, gente, nós podemos associar tanto a questão dos nomes, aqui no caso 2, 3, 4 e 5, pela quantidade de letras e relacionar com os números que estão aqui, no caso 9, 28, 65. Então vamos fazer o seguinte, a palavra 2 tem 4 letras, então eu vou colocar 4 é igual a 9, ou seja, 4 equivale a 9. 3 é 28, 3 tem 4 letras também, isso aqui é igual a 28, ou seja, equivale a 28. 4 tem 6 letras, isso aqui é igual a 65, então nós temos 6 letras e aí dá 65. Só que bem aqui, 4 igual a 9, 4 igual a 28, já deu um problema, né? Nós temos aqui uma igualdade entre 3 valores, ou uma equivalência entre 3 valores. Então vamos tentar outra saída. Vamos fazer assim, vamos pegar o número mesmo que aparece aqui escrito, 2, 2 é 9. Então vamos jogar aqui que isso equivale a 9. 3 é 28, então vamos colocar aqui, 3 equivale a 28. 4 é 65, então vamos colocar 4 equivale a 65. Então 5 equivale a quanto? Bem, aí nós vamos ter que montar estratégias aqui para tentar chegar no 9 a partir dos números que aparecem aqui inicialmente. Por exemplo, eu posso tentar fazer o seguinte, vamos pegar o 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Para dar 9 eu preciso somar 5, aí isso fica igual a 9. Então 4 mais 5, 9. Então aqui na segunda linha eu devo pegar o 3 e elevar ao quadrado também. 3 ao quadrado é 9. Só que quando eu somo com 5, isso aqui vai dar 14 e não 28. Então existe um erro aqui nessa linha. Então não é essa sequência. Vamos tentar agora fazer o seguinte, eu vou pegar o 2 elevado à terceira, 2 ao quadrado é 8 e somar mais 1. 2 ao quadrado é 8 mais 1, 9. Então deu igual aqui. Vamos pegar o 3 também elevado à terceira, 3 à terceira dá 27, mais 1. Olha, deu certo, igual a 28. Vamos pegar agora o 4. 4 à terceira dá 64, mais 1, 65. Então isso quer dizer, gente, que nós conseguimos descobrir a sequência, a lógica dessa sequência. Então vamos pegar o 5 e fazer o seguinte, colocar 5 à terceira. 5 à terceira é 125. Quando eu somo mais 1, isso aqui vai dar quanto? 126. Então, gente, a nossa resposta para esse desafio de hoje é a letra B, 126. E aí, vocês conseguiram resolver esse desafio? Se vocês conseguiram, deixe o seu like aí embaixo, que isso é para ajudar o canal a crescer. E se você não conseguiu, observe novamente como foi feito, compartilhe esse vídeo com seus colegas e amigos. E a gente se vê na próxima aula com mais um desafio do canal Matemática, Teoria e Prática. Até lá, gente! E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente!